Emiliai, teu Santo Espírito Senhor E rei, louvai, a face da terra Vejo a glória de Deus neste lugar Eu vejo o povo voltando sem parar Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe o céu Tua graça, força e paz e esperança Como não falar do teu amor Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe o céu Tua graça, força e paz e esperança Como não falar do teu amor